Então, para resolver essa questão aqui, você pode pegar os valores que ele forneceu aqui e substituir em x, já que é uma função do primeiro grau, ou uma função afim, e obter esses valores até você calcular o valor pedido, que é o f de 4 mais k. Porém, você também pode usar a ideia de que uma função binomial do primeiro grau, ou uma função afim, funcionar da mesma forma que uma pA. Então, você pode considerar esses elementos aqui como a posição dos termos dessa pA, e aqui os valores, quais são esses termos. Então, eu diria que o meu a1, que está sendo representado por 1 mais k, ele é o valor menos 1. O meu a2, que está sendo representado por 2 mais k, ele vale 2. E com isso eu percebo que essa progressão anda de 3 em 3, então é uma pA de razão 3. Logo, ele não pediu, mas nós poderíamos calcular também o f de 3 mais k, que eu somaria mais 3 unidades ou antecessões, e isso cairia em 5. Logo, a minha resposta é f de 4 mais k, somando mais 3 unidades, isso dá 8, que é a letra D.